Eu explico fora da casinha para ficar mais fácil o entendimento. Ariete ou Valéria, quem gostaria de fazer pergunta? Doutor. Oi Valéria. Valéria, eu tenho uma dúvida comigo. Pessoas que têm diabetes, elas podem fazer? Podem, devem. Porque eu assisti algumas lives, não suas também, claro, e falaram lá que quem tem diabetes não pode fazer. Aí eu meio que fiquei meio bloqueada, pode ou não pode fazer? Então vamos lá, vamos esclarecer algumas coisinhas. No meu curso, lá no comecinho, lá atrás, eu tinha na apostila que eu tinha como contraindicado fazer a reflexologia em quem passa pelo desafio da diabetes. Mas na verdade, a questão toda, no meu modo de entender e ver, é o seguinte, que quem tem diabetes, às vezes, muitas das vezes, são pessoas que estão de uma idade mais avançada e que tem a pelinha muito fininha ou tem machucados nos pés. Então, eu preciso ser um pouco mais claro na minha apostila, para o conteúdo que está mais atrás, que precisa ter um pouco mais de cautela. Não seria contraindicado. É indicado, porque eu vou estimular ali o pâncreas, por exemplo, que é o órgão afetado, né? Aí ele, sabe aquela energia que eu fiz assim, ó? Que o pâncreas não está funcionando? Aproveitar o comitinho da aula, a energia que não está fluindo, aí precisa da insulina, né? Os médicos indicam insulina para poder fazer a vez do pâncreas que não está funcionando. Então, se a gente consegue fazer uma massagem, um protocolo, né? Onde a gente estimula o pâncreas a funcionar, a dar uma melhorada, com certeza o quadro da diabetes vai melhorar. Então, eu não tenho como contraindicado. A minha cautela que eu peço é que, geralmente, as pessoas têm cicatrização difícil, é difícil cicatrização quem tem diabetes, às vezes é uma idosa, você toma muito cuidado, de repente você atendeu uma pessoa jovem antes e depois, já em sequência, vai uma pessoa idosa. Cada cliente é um cliente, você não pode chegar no idoso com a mesma pressão na sua mão que você atendeu uma pessoa mais jovem. Você vai lá com a mesma pressão, você causa um machucado, causa hematoma, entendeu? Entendi. Tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Maravilha.